Bora, Juca! Vou trocando pegada em cima, afundou a gola, tirou a pegada, pera aí não estourar, sentou, sentou, já pegando, puxando o braço para raspar, abraçou as costas, vai raspar. Tarde, Juiz, ele balançou. Espada. Masculino, Marrom, Marjor, categoria absoluta. Marco Ansonio Campos Júnior, Academia Aliança. Leonardo José de Pádua. Tirceu Monteiro, Academia Reação. José Alexandre Alme. Subiu, pegou a faixa pelas costas, sentando, vai raspar, vai raspar, sentou, rascou. Sentou ali, rascadinho, dois pontos, abraçou. Romeu, Ramon Júnior, Gracie Barra, DSB. Sentado, segurou a perna, vai puxar o joelho para mim, sentar de lateral. Vai puxar o joelho, vai sentar de lado, vai puxar o joelho, vai puxar o joelho, vai sentar de lado, puxando o joelho. Arruma uma faixa, cara. O joelho está apoiando o peito, puxou o joelho, está puxando, o joelho está saindo. Puxar o joelho, vai puxar o joelho agora, vai subir montando. Vai ajeitar dois minutos. Dois minutos! Masculino, Pajama Ron, categoria absoluta, o Master. Leandro Lima, Academia Power Team, Marcos Vinícius da Luz, Clã Grace Barra. Leandro Lima, Paulo Vinícius, Marcos Vinícius da Luz, Clã Grace Barra. Vai passar, vai passar, quebra o quadril. Então ele vai jogar bem, a outra, Fernando Luiz, por favor. Abraçando sempre as costas. Não deixando pesar, opa, montou. 4, 4, 4, 3, 4, passou e montou. 4, 3, 9 a 0. Atenção coordenadores, está autorizado na glória na categoria. Pajama Ron, mais em absoluto. Pajama Ron, 0, 2, 3, 4, 5, absoluto. Afundando a pegada, afundando a pegada, afundando a pegada, afundando a pegada, vai bater. Vai bater, vai bater. A Academia Clã Grace Barra. Mais uma do Joke. Masculino Marrom Master, categoria absoluta, Romeu Raul Júnior, Greice Barra, BSB, última chamada, José Mota Neto, SAS, Ceará, última chamada, Pedro de Almeida Barro, Greice Barra, última chamada, Tem jeito? Não. Valeu, professor. Valeu, Mestre Canela. Mestre Canela. Parabéns, professor.